Olá, bem-vindos à tenda. Hoje eu quero começar a ser bem animada. E para animar mais ainda, eu quero contar para vocês o que vai rolar no final de semana que vem. Por que eu estou falando hoje? Porque a gente tem que se inscrever para participar. É gratuito, mas tem que se inscrever no site. É o Cine Autorama, que será lá nas Quases da Cidadania. Então nós vamos explicar para vocês, eu entrevistei os organizadores. Ela vai explicar para vocês o que é o Cine Autorama. Oi todo mundo que está assistindo o tema da Cida. Meu nome é Luciana, eu sou produtora cultural do Cine Autorama, que é Cinema Drive-in. E o que é Cinema Drive-in? Bem, é um cinema ao ar livre, só que você vai com o seu carro. Então você assiste o filme dentro do seu carro. E a transmissão é via FM, via rádio. Então você, quando chegar lá, a gente vai passar umas informações para você. Você sintoniza a rádio e aí estaciona no local legal, com uma visibilidade muito boa, numa tela gigante e curte o filme. E a gente vai estar nos dias 27 e 28 de agosto em Mococa, que é um sábado e domingo. As sessões vão ser à noite. E a gente quer que todo mundo de Mococa tenha essa nostalgia, essa experiência que acontecia antes, nos anos 40, 50, nos Estados Unidos. E teve também no Brasil, nos anos mais de 60 e 70. Bom, agora vocês vão relembrar, teve um filme que vocês assistiram, muita gente assistiu, que tinha esse Cine Drive-in no filme. Vamos assistir também? Tem um filme bem legal para indicar, para as pessoas lembrarem como é que é Cinema Drive-in, que é Grease, nos Tempos da Brilhantina. Quem conhece é aquele musical bem legal, com o De Outra Volta, de Olivia Newton. E tem uma cena bem legal, com todos os personagens do Cine Drive-in. E até tem o casal que está namorando, e aí eles têm aquelas conversas de casais bem legais. É um filme bom para você ver e lembrar. Bom, agora que você já sabe o que é Cine Autorama, já viu no filme do De Outra Volta, deve estar se perguntando, mas que filme vai passar? Na verdade, são dois filmes. Então, a gente escolheu uns filmes bem legais para passar em Mococa. A Brazuca, que é a produtora responsável pelo projeto de Cine Autorama, sempre foca em fomentar a cultura e o cinema brasileiro. E aí a gente vai passar o curta-metragem para abrir a sessão Deus. E depois a gente vai passar no sábado, Xingu, que é dia 27, às 7h30 da noite. E no domingo, Gonzaga, de pai para filho, que também é às 7h30 da noite. Lembrando algo que eu não tinha falado anteriormente, a gente está dentro do Circuito Cultura e Arte da CPFL. A gente está com eles nesse projeto, passando em Mococa. Então, a gente quer muito que tudo no vá, um filme bem legal para toda a família. É uma experiência única. E vou falar para o teu pai. Acho melhor não. É verdade que só andou me descompondo. Eu não presto para casar com sua fianazinha. É melhor ele sumir do Exu, porque se eu contar com ele de novo, eu mato. Ela é rica. Branca. Tu é pobre, irmão. Você não vê aquele cabra tocar aquele fado chato de novo? Não. Ele vai flechar, porra. Calma. Vai lá baixo. Por Londo. Claudio. Como faz para ir, ela também vai explicar para vocês. Todo mundo que se interessou pelo projeto, quer participar, quer ter essa experiência, saber como é que assistia filmes, como antigamente, é muito fácil. Só precisa se inscrever no site www.cineautorama.com.br Lá, você se inscreve, não por pessoa, mas por carro, que daí você leva todo mundo que quiser ir. Até cachorro e gato, vale. Família inteira, vovó, irmão, primo, namorada, amigo, namorado. E aí, lembrando que vão ser nos dias 27 e 28 de agosto, que é sábado e domingo, lá na quadra da Cidadania. Se você está vendo esse vídeo agora e já está bem em cima da hora, não tem problema. A gente vai trabalhar com uma lista de espera no dia em si e está todo mundo convidado para assistir. O espaço é bem grande e a gente quer que todo mundo vá. Mas, e se você não tiver rádio dentro do seu carro, não tem problema. A gente vai estar disponibilizando caixinhas de som para você ouvir em uma boa o som. E também, se você não tiver carro, não tiver ninguém com carro, a gente tem as arquibancadas na quadra da Cidadania. E a gente vai ter duas caixas de som que vão estar criadas para a arquibancada. Então, todo mundo que quiser, pode ir. Só vai agasalhado, porque a gente ainda está na época do inverno. Então, é para curtir bem, numa boa. E vai ter pipoqueiro lá. Então, quem quiser comprar uma pipoca, a gente está chamando pessoas para venderem lá. Mas, se você quiser levar comida da sua casa, não tem problema. Se for para consumo próprio, sem problema nenhum. A gente já teve até a seleção que a galera levou pizza. E esqueceram de me dar um pedaço de pizza. Eu gostaria muito que pessoas de mococa ofereçam para a equipe. Brincadeira, gente. Leia! Vem, galera! Sai de perto da minha mulher, que eu estava safada! Eu estou trabalhando!